Os xodós da Adriana são o lipe, a tequila, a xerri e o bóris. Todos da raça shih tzu, de pequeno porte. A enfermeira conta que ficou assustada da última vez que foi no pet shop. O valor aumentou demais, aumentou acho que 20 ou 30% de 15 dias pra cá. É que apesar de pequenas, são quatro bocas pra alimentar. E pagar pela ração deles tem ficado cada vez mais caro. A inflação da alimentação dos animais acumulada nos últimos 12 meses é mais do que o dobro da humana que já não tá baixa. Enquanto a nossa comida ficou em média quase 10% mais cara, a dos animais aumentou mais de 23%. Culpa principalmente do aumento da matéria-prima. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentação para animais domésticos do mundo. A Associação Brasileira de Produtos para Animais de Estimação diz que o segmento segurou o reajuste o quanto pôde. Mas produtos como milho, arroz, trigo, soja e farinha de proteína animal subiram cerca de 40% no ano passado. Neste ano, a alta continua por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes produtores de matéria-prima. Se perdermos o controle na questão aí das commodities e elas dispararem em termos de preço internacional, com certeza o preço interno vai também, acompanha, isso é claro. Se der sequência, a gente não tem como prever assim nada, a não ser que possa ter aumentos disparados de matérias-primas, a gente vai ter que repassar. Márcio é dono de uma loja de produtos para animais e explica que o quilo de uma ração premium, que tem alto teor de proteína, subiu em um ano de 30 para 60 reais o quilo. Muita gente decidiu trocar por uma marca mais barata. O cliente não abria mão, independente, você podia mostrar outro produto, teria a mesma matéria-prima, talvez até mais benefícios, porém, pela marca ele não abria mão. Hoje em dia ele já te abre um espaço para você apresentar outros produtos que às vezes tem na sua fórmula, o que reduz um pouquinho talvez a obesidade do animal, tem menos sódio. Ele mesmo fez isso. É que além de dono de loja, ele também tem um canil de criação da raça Spitz alemão. São 40 animais em plena fase de crescimento e comendo sem parar. Não é um canil de criação da raça Spitz alemão.